Eu estou aqui nesse cantinho super agradável, arborizado, eu poderia estar aqui tomando uma cervejinha esperando o meu companheiro cortar o cabelo, mas eu estou em horas de trabalho, então não vou beber neste momento. Vem conhecer comigo a Barbearia Vikings. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, nós estamos agora aqui na Barbearia Vikings, no Shopping de Madeira. Eu vou conversar aqui com o Felipe, tudo bom, Felipe? Tudo bem, bom dia. Felipe, fala pra gente um pouquinho o que a barbearia de vocês oferece. A gente oferece serviço de cabelo e barba, a gente oferece também barba terapia, barba na toalha quente. A gente se encontra no Shopping de Madeira, Rio das Ostras, na Rua Rego Barros, em frente ao Shopping Holiday. A gente tem outro serviço também, a gente oferece cerveja, a gente oferece alguns sucos e além de um bom atendimento também para os clientes. Gente, o lugar aqui é super top, adorei o lugar. Fala pra gente qual o horário de funcionamento. A gente funciona de 10 às 8, de terça a sábado. E precisa agendar o horário ou pode chegar? O horário é 9980-32635. Perfeito, gente. Barbearia Vikings, aqui no Shopping de Madeira. Vem conhecer o lugar super top. TV Ostras 100%, Rio das Ostras. Se liga na gente. TV Ostras 100%, Rio das 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 Ostras 100%,